Eu só fico comendo chocolate, chocolate toda hora comendo chocolate Eu como mesmo, eu gosto do meu chocolate, eu vou comer meu chocolate Tô comendo chocolate mais não Eu como porque eu preciso Eu gosto do meu chocolate, mano Chocolate toda hora, toda hora Eu como meu chocolate Se eu engordar, eu deixo no chão e rolo Mas meu chocolate eu não devo comer Eu podia usar matando, roubando, prostituindo, mas eu não tô Eu tô trabalhando dignamente pra poder comprar meu chocolate Meu sorvete Eu gosto do meu chocolate, gente Agora eu não posso comer meu chocolate, não Você fica falando que eu não posso comer chocolate Mas como é quando eu deixo meu chocolate aqui? Que eu vou na rua Quando eu vou é que o chocolate sumiu, no meio da fumaça Agora eu também não posso comer meu chocolate Deixa eu comer meu chocolate Eu fui feito pra comer chocolate Deus quando tava me fazendo Ele pensou em chocolate Nem à toa que eu nasci da cor de um Então deixa eu comer meu chocolate Eu como meu tódio Meu corpo é constituído 90% de chocolate Se eu não comer chocolate, eu passo mal e morro O dia da manhã não pertence nem a mim Então eu deixo comer meu chocolate hoje Eu falo Só Deus sabe o que vai acontecer amanhã Se eu não comer chocolate, eu passo mal Eu como meu chocolate mesmo Meu corpo é constituído de chocolate 90% O outro restante é constituído de sorvete Eu fui pra comer Você trabalha e não pode comer o que você quer Então não tem graça Pra trabalhar pra quê? Pra poder ficar só pagando conta E o chocolate, vai ficar onde? Deixa eu comer meu chocolate Porque eu faço nada com ninguém não, manhinha Eu hein Hoje Eu faço nada com ninguém não E comer meu tódio em paz Tá levando em branca Porque não pode comer chocolate É eu hein Eu gosto de chocolate Você quer ver o que eu morrer feliz Eu ia morrer com chocolate Ai Não tem mais barra de chocolate Não pode fazer nada também Amém